1ª Leitura Jesus que já morreu, mas que Paulo afirma estar vivo Leitura dos Atos dos Apóstolos Naqueles dias, o rei de Agripa e Berenice chegaram à Cesareia E foram cumprimentar Festo Como ficassem alguns dias aí, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo Está aqui um homem que Félix deixou como prisioneiro Quando eu estive em Jerusalém, os sumos sacerdotes e os anciãos dos judeus Apresentaram acusações contra ele e pediram-me que o condenasse Mas eu lhes respondi que os romanos não costumam entregar o homem Antes que o acusado tenha sido confrontado com os acusadores E possa defender-se da acusação Eles vieram para cá e no dia seguinte, sem demora Sentei-me no tribunal e mandei trazer o homem Seus acusadores compareceram diante dele Mas não trouxeram nenhuma acusação de crimes de que eu pudesse suspeitar Tinham somente certas questões sobre a sua própria religião E a respeito de um certo Jesus que já morreu, mas que Paulo afirma estar vivo Eu não sabia o que fazer para averiguar o assunto Perguntei então a Paulo se ele preferia ir a Jerusalém para ser julgado lá Mas Paulo fez uma apelação para que a sua causa fosse reservada ao juízo do Augusto Imperador Então ordenei que ficasse preso até que eu pudesse enviá-lo a César Salmo responsorial O Senhor pôs o seu trono lá nos céus Bendize homem a alma ao Senhor e todo o meu ser seu santo nome Bendize homem a alma ao Senhor Não te esqueças de nenhum de seus favores O Senhor pôs o seu trono lá nos céus Quanto os céus por sobre a terra se elevam Tanto é grande o seu amor aos que o temem Quanto dista o nascente do poente Tanto afasta para longe nossos crimes O Senhor pôs o seu trono lá nos céus O Senhor pôs o seu trono lá nos céus E abrange o mundo inteiro com o seu reinado Bendizei ao Senhor Deus Seus anjos todos Valorosos Que cumpris as suas ordens O Senhor pôs o seu trono lá nos céus Evangelho Apaicenta os meus cordeiros Apaicenta as minhas ovelhas Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo João Jesus manifestou-se aos seus discípulos E, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo Jesus disse Apacenta os meus cordeiros E disse de novo a Pedro Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo Jesus disse Apacenta as minhas ovelhas Pela terceira vez Pela terceira vez, perguntou a Pedro Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste Porque Jesus perguntou três vezes se ele o amava Respondeu Senhor, tu sabes tudo Tu sabes que eu te amo Jesus disse-lhe Apacenta as minhas ovelhas Em verdade Em verdade te digo Quando era jovem Tu te singias E ias para onde querias Quando fores velho Estenderás as mãos E outro te singirá E te levará para onde não queres ir Jesus disse isso Significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus E acrescentou Segue-me Palavra da Salvação Encerramento Que Deus te abençoe e te guarde neste dia E te dê a paz de Cristo no seu coração Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora E na hora da nossa morte Amém 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 Legenda Adriana Zanotto